Eu quero falar pra vocês sobre um suplemento, o Omnivill. Este suplemento foi muito bom pra mim. Eu tava com problema de catarata e já tava indo na médica pra ela dar uma olhadinha pra marcar a cirurgia. E eu comecei a tomar o suplemento. Demorou seis meses pra ir nela, quando eu fui, ela ficou admirada que meu olho tava tão bom, tão clarinho, que a catarata tinha diminuído bastante, tava bem pouquinho, que nem se falava mais em cirurgia. E aí eu falei pra ela, não doutora, porque eu tomei esse suplemento. Mas aí ela disse assim, não, o suplemento não se toma assim, com receita, mas... Eu digo, nossa, eu já sabia que era muito bom e é produto bem natural, que não faz mal nenhum. E eu confiei que eu ia tomar e ia ficar bem. E foi o que aconteceu. Quando eu voltei na doutora, ela ficou surpresa que a minha catarata tinha diminuído, tava bem pouquinho, que nem se precisava falar em cirurgia. Pra mim, voltar lá só depois de um ano, pra fazer outra revisão. Então, eu agradeço a Deus e a este suplemento tão bom que eu usei e teve esse resultado. Assim como foi bom pra mim, pode ser bom pra várias outras pessoas. Por isso que eu tô falando hoje. Eu moro em Rio Grande, Rio Grande do Sul. Meu nome é Zenilda. E eu aconselho quem tiver que tomar, que tome confiante, que esse suplemento é muito bom. E eu aconselho quem tiver que tomar, 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 que tomar,